Tem pai Damião. O que mais? Aí, então, aí a gente entra... No pai Damião. Tá. E também... No pai Damião. Que já tem esses três livros aqui. Três livros aqui. Tem mais três. Nossa. Tá. Um deles... Vocês são máquinas de produzir, de escrever livros. Então, tá. Então, ok. Então a história de Lúcius é essa e ela continua porque vai ter um quarto livro. Sim. Tá. Ela sempre continuará, não é? Mesmo após o nosso desencarne, outros médiuns continuarão canalizando. Por favor. E escrevendo as obras de Lúcius. Tá legal. Beleza. Aqui é pai Damião. Quando que pai Damião se manifestou, então? Quando que ele apareceu pela primeira vez? Então, pai Damião apareceu cerca de 2010. E dentro da aparição dele, ele até então não tinha toda essa percepção que o guru tá mostrando, de livros. Esses livros são recentes, né? No caso, nós compilamos muitas falas. E, inclusive, nós deveríamos ter gravado várias falas dele logo no início. Porque foram falas, assim, fantásticas, né? Em termos de direcionamentos. E logo no início, nós percebemos que não era um preto velho que falaria somente sentado num banco, fazendo aquela consulta. Porque ele foi direcionando o trabalho dele, no início, sim, né? Com a erva, ele usava a ruda, ele usava a folha de abacate, né? Pra fazer os atendimentos. E logo, logo, ele foi direcionando pra trabalhos coletivos. Ele foi levando pra palestras, trabalhos coletivos, tratamento espiritual coletivo. E ele foi mencionando que poderíamos, né? Seguir dentro dessa jornada, dentro dos trabalhos coletivos. Aí tem perguntas e respostas que foram feitas a ele. E aí foram compiladas, né? Esse segundo bloco do livro Benção, Benção Vovô. Tô vendo que tem bastante coisa alienígena aqui. De ovni, zupológico. E aí as pessoas foram percebendo que ele tinha alguns disfaces, né? Que ele estava ali como um preto velho. E então foi quando ele pediu, né? Pra o nosso voluntário Jean, né? Que faz o design. Ele captar a imagem dele. Enquanto ele está vibrando como um preto velho. Quando ele quer se apresentar como um preto velho. E quando ele trabalha num hospital, né? Que ele nos informou, o hospital de Xanandu, né? Que várias pessoas fazem o tratamento às quartas-feiras. Ele faz a subida das pessoas em consciência até o hospital de Xanandu. Que é onde ele trabalha também. Que aí tem esse outro, né? Esse outro... Esse aqui. Ele passa, né? Pra esse formato. Ele vira mais um ancião... Sim. Com cabelos longos. E o olho dele, né? Totalmente branco. O que me chamou a atenção, né? Da minha vivência com ele. Era como se fosse um quartzo cristal. Aham. Um quartzo leitoso. Um quartzo leitoso. Os olhos não tinham a íris, a pupila. Então aqui seria mais o arquétipo clássico, digamos, do preto velho. E aqui mais uma coisa, parece mais um mago, alguma coisa assim. Sim, sim. Um sextelar, uma coisa diferente. Sim. Com essas ametistas, né? Ali segurando. Ali essas ametistas. Então é a mesma entidade com roupagens diferentes. 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 E que é aquilo que a gente conversa bastante aqui, né? Que esse arquétipo facilita no entendimento, no reconhecimento. E aí as mensagens que você pegar, né? São mensagens profundas, né? As respostas são bem profundas também. Inclusive esse livro daqui também, ele direcionou, né? Ele passou esse conhecimento aqui. A nossa voluntária Ana Cristina Prado fez a organização de todo o conteúdo, né? E a fitoconsciência, né? Foi também o Pai Damião quem direcionou. Eu passei 500 dias, né? Em uma alimentação completamente isenta de animais, com algumas restrições alimentares. Justamente para ficar num campo mais sutil. Para poder estar com o Pai Damião e passar esse conhecimento da fitoconsciência, né? Que Ana Cristina, ela organizou, ele confiou. Ela tem todos os áudios originais, foram encontros, reuniões com horários, dias exatos. E que o Pai Damião, ele vinha e passava as informações para ela, né? Ela pegava os áudios e aí faz toda a conexão com os planetas, os chakras da boca, os florais de Gaia. Que aí ele passou 15 florais, enfim. As pessoas estão perguntando aqui onde comprar os livros. Eu acho que eu coloquei o link na descrição, não sei se tem lá, mas... Loja.aguasdearuanda.org.br É, se entrar no aguasdearuanda.org.br tem... Tem lá, tem toda a informação. São várias editoras diferentes aqui ou impressão? Tem a Editora Planeta, Largo Frei Luiz, a Cura Editorial, que é o nosso selo. Mas nós vendemos todos eles também. Todos eles estão à venda. Ah, vocês têm um selo também? A Cura Editorial. Ah, legal. Para dar conta de tudo. Que eles passaram também, né? A gente vai lançar um selo também agora para os nossos livros aqui. Editora Paranormal Experience. Muito bem. Mas aí eu vi uma pergunta muito boa aqui que eu quero comentar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui... Tem muita pergunta... Nossa, esse livro aqui está forte, hein? Por exemplo, aqui, ó. Tem uma pergunta que você fez aqui para o Pai Damião, não é? Você entrevistou ele, no caso, é isso? Seria isso? Como é que funcionou isso? Como é que funcionou? Fábio, ele perguntava, eu estava manifestado e Fábio perguntava e ele respondia. O Pai Damião aparece todas as quartas. Todas as quartas-feiras. No YouTube, às 19h30, durante uma hora e meia, ele faz a apresentação dele. Sim. Ele fala sobre várias temáticas. Mas essas perguntas aqui, vocês selecionaram as melhores? As pessoas iam perguntando online e a gente foi selecionando. Ah, tá. Passando para ele e ele ia respondendo. Ia respondendo. Entendi. Tem uma pergunta muito interessante aqui. Como se fosse um pinga-fogo, né? Um pinga-fogo. Vai perguntando e vai respondendo. Perguntando e ele vai respondendo. Olha lá, olha que interessante essa pergunta aqui. No caso, para o Pai. Se ele poderia falar sobre as mônadas e os eus multidimensionais. Muito interessante. É uma pergunta de cavernosa, hein? Não é? E ele respondeu. Respondeu mesmo. Estou vendo aqui. Muito interessante. Quem vai ficar curioso vai ter que ler depois aqui. Deixa eu pegar uma boa aqui. Calma aí. Deixa eu achar aqui. Falem dos espíritos que estão comprometidos com a evolução do Brasil. Legal. Fala também. Comente sobre os elementais. Elementais artificiais. Comenta também. Pergunta difícil, né? Sim. Aí ele entra numa profundidade. Vai. Forma as pensamentos. Ele vai muito profundo. Caramba. Erupções vulcânicas são reflexo das ações humanas ou é o próprio planeta fazendo seus ajustes? E aí, Guru? Difícil. Essa pergunta é difícil também, hein? Essa é o pulo. É o pinga-fogo aí. Caramba. Pera, deixa eu pegar. Eu peguei uma notícia muito boa aqui. Orações ajudam os espíritos suicidas. Como se proteger de invejas. Muita coisa legal, hein? Para onde são levadas as pessoas que desencarnam? Deixa eu achar aqui. Achar uma pergunta boa aqui. Eu acho que deu até sumir aqui do meu negócio aqui. Cadê? Era sobre alienígena aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Essa pergunta é boa. Você escreve aqui, ó. Perguntaram para o pai. O que representam os constantes avistamentos ufológicos no céu? Tem uma resposta... Robusta, né? Robusta aqui, hein? Resposta robusta. Fiquei curioso aqui. Não vou ler agora para você, meu Deus. Todo mundo está criando... Loja.agojairoanda.org .br Então, o pai Damião respondeu a... Essa é a pergunta mais feita aqui nesse programa. O que representam os constantes avistamentos ufológicos no céu? E aí, você conseguiria responder essa, Guru? Não dá para responder. De certeza, não. Tem uma outra aqui que eu gostei também aqui, ó. Que alguém perguntou. Então, na verdade, vocês foram fazendo várias lives. Pegaram uns compilados das perguntas. E aí, disponibilizamos, né? É metade do livro. São perguntas e respostas. E o primeiro bloco do livro, né? A primeira parte. São mensagens, né? Livres. E o bom ânimo também tem perguntas e respostas. O bom ânimo. Pensam em palavras. O bom ânimo foi o último que ele lançou. Ele lançou esse ano daqui. Mas não está aqui, não. Eu tenho um só de perguntas e respostas. Senão, eu ia ficar muito grosso, né? Foi mais ainda. A gente fez... O pessoal está pedindo para eu ler aqui as respostas. É, olha. Eu vou ler alguma ideia. Tem uma aqui, ó. Estão perguntando aqui. Os irmãos sirianos... Quem são os sirianos, Guru? São aqueles leoninos. Eles vivem no mar? Também pergunta... Difícil aqui. Ele está falando. Os sirianos tiveram um importantíssimo papel na estrutura e conhecimento por meio dos aparelhos tecnológicos e espirituais, tais como as pirâmides e tantos outros obeliscos que foram empreendidos e que ainda funcionam com aparelhos vibratórios de equilíbrio planetário. Seres aquáticos vêm de ordenança outras. em uma irmandade, assim como todos, possuem seus papéis definidos. Então, ele explicou aqui que, na verdade, os seres que vivem no mar são outros, mas que os sirianos tiveram um papel importantíssimo. Ele continua aqui, né? O pai Damião. Os seres aquáticos costumam surgir em aparições de nuvens chuvosas em que as águas se misturam e eles adentram nos aprendizados das pessoas, limpando principalmente o campo emocional, notadamente a questão da espiritualidade para acesso de outros. Muitas vezes, espíritos conhecidos da Umbanda como Marujos, não como se forem guardiões similares aos Exus, são litorâneos, mas que estão em sintonia como antenas e que passam muitos aprendizados desses seres aquáticos. Então, são entidades da Umbanda, que são os Marujos, no caso. São seres com uma santralidade muito profunda, pré-histórica, antiga, e que precisam ser colocados na ordenança de intenções. Jamais, ao adentrar as águas, deve-se de fazer de qualquer forma, mas reverenciar-se e pedir licença direto a todos os guardiões que ali existem. A humanidade conhece um percentual muito pequeno dos animais que habitam nos mares, quiçá seres que estão além dessas profundidades. muito legal, hein? Muito incrível aqui, esse livro aqui.